Ai, mas estão ouvindo a gente, né? Oi, gente, boa noite. Será que eles estão ouvindo? Tá tudo certo? Alguém consegue ouvir? Eu tô pelo YouTube e ainda tá outra imagem. Será que ainda não foi? Agora foi. Nossa. Agora foi. Tá aparecendo em mate. Eu estou falando que tá tudo certo, que dá pra ouvir? Tá. Ah, tá sim, o pessoal respondeu, cara. Eu tô vendo o pessoal daqui. Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Meu nome é Larissa. Eu sou presidente do GGRAM. E eu tô aqui, em nome da nossa equipe, junto com a Camille e com o Sérgio, que é o nosso palestrante de hoje à noite, pra agradecer a presença de todo mundo. É a nossa primeira palestra online, então a gente tá muito feliz e muito ansioso e tá dando tudo certo. Então, muito obrigada a todo mundo que se inscreveu. Eu vou aproveitar pra falar pra vocês do certificado, o certificado, a gente vai enviar um link aqui durante a palestra, pra vocês clicarem e preencherem, que é somente o e-mail e o nome de vocês, pra gente ter certeza que o pessoal vai receber o certificado é quem assistiu. E também pra agradecer o nosso primeiro patrocinador, que é a Vet Profissional. É uma plataforma de mais de 200 cursos voltados pra medicina veterinária, todos online. E assim, gente, eles são maravilhosos, os cursos são incríveis. Recentemente a gente fez um sorteio com eles e foi perfeito, deu tudo certo. A gente é muito grato por eles. E é isso. Vou passar a palavra agora pra cá, que é a nossa diretora de marketing. Oi, gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Camille, faço parte aí da equipe de marketing do GGRAM. E hoje a gente vai ter a palestra do Sérgio. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, só deixar aí nos comentários que eu vou estar repassando pro Sérgio responder pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham um bom proveito nessa palestra. Dêem feedbacks depois. Não deixa de seguir a gente lá no arroba.ggram.com. E é isso. Espero que vocês gostem bastante. Vou passar a palavra agora pro médico veterinário Sérgio Carvalho. E é isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Larissa. Boa noite, Camille. Obrigado pelo convite. Eu tô apanhando aqui um pouquinho, né? Porque eu queria ver onde eu consigo aqui acompanhar a participação e acompanhar quem tá na palestra. Ah, é só através do YouTube, Sérgio. A gente vai passando pra você. Ah, bacana. Conta aí, pessoal. É, o pessoal tá dando boa noite, tá falando obrigada. Vamos doando boa noite pra você agora. Boa noite, pessoal. Peraí, calma. Ah, eu quero ver aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. A carta é o link que eu te enviei aí no Whats. Que aí você vai ver. Pessoal, tá chegando aí aos poucos. Quantas pessoas aí? Agora, no momento, tá quarenta e seis. Cinquenta, cinquenta. Aí, aumentou. Que isso. Sucesso. Pessoal, então, vamos lá. Bom, primeiro, boa noite. Eu queria... Meu nome é Sérgio Carvalho. Sou médico veterinário. E busquei sempre, né, desde o início, desde a graduação, eu sempre busquei muito essa parte, né, de grandes animais. Eu acho extremamente importante a gente trabalhar com o que a gente gosta. Eu queria que durante a apresentação, durante a palestra, que vocês perguntassem. Não precisa mesmo guardar nada pro fim, tá? Guardar dúvida pro fim. A dúvida pertinente na hora, que bacana. A gente já troca ideia na hora. E vamos tentar esclarecer aí qualquer dúvida que vocês tenham em relação a essa área, que, pra mim, né, era muito desconhecida quando entrei. Entrei muito sem saber como funcionava tudo. E tomei paixão pela parte de grandes animais, e principalmente pela parte da medicina veterinária de grandes, e a clínica e cirurgia. Tá certo? Então, a gente vai tentar passar pra vocês um pouquinho do que a gente vive aí, né, no dia a dia. Apesar da minha rotina ser um pouco conturbada, eu acabei de chegar louco do serviço, né? A gente atua hoje na parte também de confinamento. E é isso aí, é uma loucura. A hora você tá no confinamento, a hora você tá fazendo a Césariana. Beleza? A gente tava conversando com a Larissa, a Camille, e, pessoal, desculpa, só a indelicadeza, né? Sou de Jatair, Goiás. Então, aqui é uma área muito forte na parte, tanto de porte quanto de leite. A gente que anda muito, né, eu estive na região de Manduri, estivemos na região de Manduri, São Paulo, e a gente percebe como que o corte é muito forte aí, às vezes, em determinadas áreas, nem tanto leite, né? A gente vai pra certas regiões que o leite já predomina, a gente estive na região lá do Pará, em que você praticamente não vai encontrar nenhuma fazenda de leite. De repente, você já tá numa região que o Aras é o forte, né? A galera do cavalo. Mas eu falo assim, o médico veterinário que trabalha com a parte de clínica, cirurgia e cirurgia de grandes animais, ele trabalha em qualquer lugar, né? Porque ele todo dia vai ter um desafio diferente. Eu tava trocando ideia com as meninas sobre o que a gente poderia trazer pra vocês de conteúdo, e eu acho que todo mundo aqui quer escutar falar de cirurgia, de técnica, do procedimento em si, do que rola no campo, o que é realidade. Então, é isso que eu quero trazer pra vocês hoje. Até abordamos alguns procedimentos, né, que eu acho que é muito rotina aí, em qualquer lugar, e a gente vai passando um por um. Mas antes, essa temática da realidade da medicina veterinária de campo, a gente precisa falar um pouquinho sobre ela. Certo? Então, o primeiro ponto que eu queria puxar pra vocês é que esqueçam, deleta da cabeça de vocês que médico veterinário de campo é homem. Esquece! A medicina veterinária de campo, ela não é pra homem, a medicina veterinária de campo, ela não é pra mulher. A medicina veterinária de campo, ela tem espaço pra quem é bom, tá? Eu que sempre convivi muito com estagiários, e muitas estagiárias, elas chegam com medo de chegar perto de um boi, com medo de chegar perto da vaca, e com certo preconceito próprio, de pensar que não conta, de pensar que não consegue, que não tem competência, só pelo fato de ser mulher. Eu já recebi inúmeros depoimentos, inúmeras mensagens, de meninas que mandam mensagem, e falam, Sérgio, eu hoje acredito que eu posso ir pro campo por conta das coisas que eu acompanho na sua rotina. Ou, Sérgio, eu vou contra tudo e contra todos, porque nem em casa eu tenho apoio pra ir pro campo. Fala que não é pra mim, que não é pra mulher. Então, a primeira coisa que eu falo pra vocês, esquece isso, deleta. Isso é a maior idiotice que existe. Se você pegar um boi de mil quilos e colocar um cara que malha todo dia, que levanta peso todo dia, aquele famoso bombadão, e uma menina magrinha, tranquilinha, tá, tá, você olha assim, você fala, não, vai, me fala, qual que é a diferença do homem e da mulher frente a um torre de mil quilos, ou frente a um cavalo de 500 quilos? Zero. Não tem diferença. Você não aplica força o suficiente, você pode socar o bam, 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 você pode chamar mais três companheiros, você não tem condições de atuar frente a um animal de 800, de 700 quilos, um cavalo de 400, de 500 quilos. O que é que manda no campo, gente? Técnica. Dominar a técnica. A partir do momento que você domina as técnicas, por exemplo, de contenção física e química, não importa. Homem e mulher vai dominar o campo. Então, o que eu vejo muito, isso, nessa realidade hoje, das meninas, por exemplo, que vem para o campo, é esse receio de pensar que é mulher. Então, primeira coisa, vai para cima. Você é mulher, você sonha com o campo, quer trabalhar com o quê? Com reprodução, com clima de cirurgia, com aras, com treinamento, vai que o espaço está aí, o espaço está para quem é qualificado. Tá bom? A questão da realidade da medicina veterinária de campo, isso é importante a gente falar, e eu acho também que é importante a gente falar o seguinte, não vale a pena a gente confundir a medicina veterinária de grandes animais, principalmente da bovinocultura, não vou nem partir muito para essa questão dos cavalos, porque é um pouquinho diferente, mas, turma, trabalhar com animal de produção é um pouco complicado, principalmente quando você lida com animais sem mérito genético ou sem valor agregado, né? Então, vocês vão se deparar, não pense vocês, que vocês vão chegar na fazenda, que vocês vão chegar em determinada propriedade, e que vocês vão atender a vaquinha e o boizinho só porque o seu zé gosta dela. Isso existe? Existe. Isso acontece? Acontece. É raro? Sim, é raro. Na maioria das vezes, a calculadora vai entrar em ação e, muitas das vezes, você, na condição de médico veterinário, já vai ter que estar acostumado com isso, né? E saber que isso é uma realidade que pode fazer parte da sua rotina. Tá certo? Então, um dos desafios hoje que a gente encontra é isso, né? Lidar com essa discrepância, né? De produtores que estão dispostos a gastar tudo e produtores que não querem gastar nada e, nesse meio, né? Nessas duas extremidades está o novo animal, o nosso paciente em meio a isso aí tudo. E a medicina veterinária de campo, ela é um pouco desafiadora porque ela te tira de toda a zona de conforto, né? Eu falo que eu passei no campo os piores perrengues da vida. No campo, eu passei sede, no campo, passei fome, sol, chuva, poeira, carro, estraga, propriedade que não tem um tronco para você trabalhar, propriedade que você chega e não tem corda, propriedade e o veterinário é obrigado a ter o material dele, propriedade que não te oferece estrutura nenhuma para você trabalhar e você tem que chegar numa situação dessa e operar milagre, e fazer milagre, né? Então, essa medicina veterinária aí em situação de campo, principalmente para quem está aí nos grandes centros também, principalmente no interior, é muito difícil, né? Você tem que... É uma guerra todo dia, é uma batalha toda... Lugar ruim de chegar, buraco, toleiro, e você tem que estar, você tem que ir atender. Mas quem vai para o campo precisa muito ir sabendo. Se você vai para o campo, faça um estágio com quem atende a campo, tá? E não deixe o estágio para o fim. Deixa, faça o estágio desde o início da sua graduação, se aventure em todas as áreas, porque só nessa situação você vai olhar e falar, opa, isso aqui eu dou conta de viver. Eu devo confessar para vocês que não é todo mundo que passa pelo estágio com a gente e quando... Que enfrenta certas situações que anima não, viu, turma? E, por exemplo, esses dias mesmo, a gente estava, cheguei em casa, era, se eu não me engano, era uns... Acho que era até sábado. E, cara, 10 horas da noite, você atender, tem que atender uma situação de cólica. E 10 horas da noite, você vai embora, 5 da manhã, você pode ter certeza. Ah, eu não vou atender. Claro que você vai atender, você vai ter que atender, principalmente se for um cliente seu, porque se você não for, outro vai. E se você estiver no início, numa procura por mercado de trabalho e por clientes, você vai acabar indo. Tudo bem que o profissional chega num determinado momento que ele começa a tirar o pé um pouco, a fidelizar mais os parceiros, ele começa a ter uma equipe que pode atender, às vezes, na ausência dele. Mas, no geral, a medicina veterinária de campo, ela é ingrata. Eu não estou fazendo propaganda contra, não, gente. Mas ela é ingrata com o horário, ela é ingrata com as condições. E isso é extremamente importante que vocês saibam, né? Não é uma palestra para fazer de conta, para falar que está tudo bonitinho, porque não é. Mas, né, eu, Sérgio, por exemplo, sou extremamente apaixonado por isso. Eu entro num burral cedo e não importa sair de lá de noite. Eu não importo de trabalhar com chuva, não importa trabalhar com sol, né? Eu simplesmente amo essa rotina. Não sirvo para fazer outra coisa. E a partir do momento que você gosta, tudo facilita. Sérgio. Se quiser começar a falar de técnicas, né, e dos procedimentos em si. Ô, Sérgio, a gente já tem alguma dúvida aqui, viu? Opa! Ó, da Daniele. Ela perguntou assim, é comum o produtor de bovino de corte gastar com cirurgia ou é mais comum a indústria leiteira? Como que ela chama? Daniele. Daniele. Perfeito, Daniele. Aí a gente tem que pensar no seguinte, que tipo de animal é que a gente está lidando, né? Porque se você for pensar em touro de corte, você está pensando só no animal lá de acabamento, só no animal lá confinado, prestes a ir para o abate, dificilmente você vai intervir cirurgicamente num animal desse. Mesmo porque a maioria dos problemas de confinamento não tem nenhum tipo de refugio frigorífico. Se a gente puder apontar dois principais aqui, seria casco e acropoxite, né? Pessoal, quando eu falar algum termo que estiver fora do conhecimento de que é alguém que, por exemplo, esteja no início da faculdade, que não conheça, manda pergunta, pergunta o que é. Eu lembro que na graduação, às vezes o pessoal que tinha acabado de chegar e começava a escutar a terminologia técnica e tinha que se fazer de entendida ali para fazer de conta que está no assunto e que está entendendo, isso é muita bobeira, tá? Não façam isso em nenhuma situação da vida de vocês, em nenhuma aula, em nenhum dia de campo, em nenhuma palestra. O cara mandou uma palavra lá que você não sabe, opa, o que é que significa isso? Se você ativar a internetzinha ali e quiser pesquisar, pesquisa. Mas se você quiser perguntar, pergunta. Ninguém tem obrigação de saber tudo. Beleza? Então vamos lá. Frente a uma situação de confinamento onde os animais, eles, obviamente, é um período muito curto que eles ficam. As principais intervenções cirúrgicas que você poderia fazer, eu vejo, pelo menos, dessa forma, que seria uma intervenção de correção de propuxite fimose ou os problemas podais, né? Mas são situações que não dão refugio de frigorífico, mas você tem que pensar a gravidade que está isso. Por exemplo, um animal que está dentro de um confinamento, em que ele tem uma lesão de casco, esse animal evita de caminhar, automaticamente ele vai menos no coxo, ele vai menos na água e ele tem menos rendimento. Então é um problema a ser considerado. Um animal com quadro de acropuxite fimose, se tiver extremamente grave, por conta da fimose que a acropuxite causa, esse animal pode entrar num quadro, inclusive, de retenção de urina e entrar aí numa situação até de início de necrose de saco prepucial e você também tem que intervir. Mas, normalmente, quando é leve, você não faz nenhum tipo de interferência. Em animais, agora vamos lá, falando ainda de animais de alto padrão. Vamos segurar ainda aí no corte, mas, por exemplo, vamos falar dos reprodutores. Hoje, a situação dos animais mudou muito. Antigamente, pouco se operava de acropuxite, por exemplo. Hoje se opera muito. Por que hoje se opera muito? Porque hoje não tem mais animal barato, galera. Não tem mais boizinho barato. Não tem mais, por conta aí do melhoramento genético que caminha a patos largos, hoje ele vai em pequenas propriedades que tem todo caro. E o cara vai operar. É uma cirurgia que requer um investimento financeiro? Sim, o touro tem que valer a pena? Tem. E acreditem, tem muito touro que vale a pena. E não é só touro de grandes centros, não é só touro de central, não é só reprodutor de alto padrão genético, não. Aliás, só de produtores de alto poder aquisitivo, não. Tem touro de alto padrão genético em pequenas propriedades atualmente. Estou falando, claro, muito da minha região, mas eu já estive aí, né, a gente já estive em vários lugares e isso é a realidade que tem tomado conta, né. Então, em touros de alto padrão, reprodutores, aí se opera muito, se opera muito. Se eu não me engano, vocês vão ver uma imagem de um procedimento aí, por exemplo, de um touro que passou por um procedimento de excenteração. Acropostite é muito comum em touros de alto padrão. Cirurgias de casca é muito comum em touros de alto padrão. dependendo da situação, às vezes, por conta de trauma, na maioria das vezes, não por estética, mas por conta de trauma, você tem muita intervenção de discorna. A discorna por estética e por facilitamento de coxa e outras funções, você vai encontrar muito no leite. Bezerros, por exemplo, vamos falar de outra coisa que é muito realidade, por exemplo, de corte, e aí você já não está falando de animal confinado, mas a gente pode estar falando, por exemplo, do sistema de cria. A cria, a recria, você opera muito também. Você opera muito, você faz muita herniografia, você acaba fazendo algumas intervenções aí de podais. Então, enfim, a cirurgia, a clínica cirurgia, ela está inserida em todos os setores. No leite, pô, nem se fala. Ah, avacada de corte ainda, pô, cesariana é o que rola. Correção de prolapso uterino é o que rola. Então, a intervenção cirúrgica, ela está presente, muito, muito presente em vários setores, em todos, na verdade. Você pega uma propriedade de leite, pô, muito, cesariana, discorna, exenteração, deslocamento, tem muita coisa que você também acaba, de certa forma, atuando, uma cirurgia muito comum, pouca gente conhece e acredita em que é comum. E a gente fala assim, muita gente fala, eu nunca vi, um dia você vai ver, aquela vaca que mama nela mesma, né? E normalmente são as vacas que mais produzem leite da propriedade. Normalmente é a melhor vaca. Quem nunca viu aquela vaca que vira a cabeça e suga o próprio leite e suga todo o leite e dá um prejuízo danado ao produtor? É um pesadelo, porque depois que ela aprende acaba se tornando uma alteração comportamental já. Ela não para mais de consumir o próprio leite. É o vício da autossucção. O que você faz com a vaca dessa? Opera, cirurgia, glossoplastia. Vou antecipar um pouquinho ela, porque ela não está, se não me engano, ela não está nos itens, nos procedimentos. mas a glossoplastia nada mais é do que a vaca que pratica o vício da autossucção, acaba consumindo o próprio leite. O motivo de se iniciar ainda é um mistério, apesar de existirem algumas conjecturas, mas é aquela vaca que consome o próprio leite. O que que acontece? A vaca ou o bezerro para mamar, ele tem que fazer isso, não sei se vocês vão conseguir ver, com a língua. é um suco lingual, em que a vaca faz um suco lingual com a língua e o teto é acoplado aqui em cima, né? E aí, dessa forma, ela consegue fazer o movimento de sucção e sugar o próprio leite. A intervenção de glossoplastia nada mais é do que você, obviamente, entrar com todos os protocolos sedativos, se certificar que a vaca está vazia, uma vez que o sedativo de eleição acampo, normalmente, é o cloridato de xilazina a 2%, e o cloridato de xilazina a 2%, querendo ou não, ele tem um efeito reverso, ele é um mil relativo de ação central em músculo, mas ele tem um efeito reverso, musculatura lisa, causa contração uterina, vaca prenha vai abortar, então cuidado com xilazina em vaca prenha. Então, desde que essa vaca está vazia e você inicia os protocolos sedativos, uma contenção adequada, essa vaca cai em decúbio lateral direito e você consegue exteriorizar a língua dela, você vai fazer uma intervenção cirúrgica chamada glosoplastia, que nada mais é do que você acessar a porção ventral da língua, não a dorsal, não aonde vai o teto, a ventral, remove-se um flap de pele em formato de folha, por exemplo, com mais ou menos uns 8 milímetros de idade, aproxima essas bordas uma da outra, uma da outra, aplicam a sutura, pode ser um PSS, normalmente com um algodão 3 zeros, e quando você faz isso, remove um flap de pele da porção ventral dessa língua, aplica a sutura, aproximando as bordas, quando você termina, a língua da vaca está assim, em formato cilíndrico, e dessa forma, com essa língua em formato cilíndrico, ela não consegue mais fazer o suco lingual e não consegue mais afoplar o teto, e ela tenta uma, duas, três vezes, percebe que não tem mais resultado, e ela para, e ela esquece o vício da autossupção, cirurgia relativamente simples, você encontra os resultados que alguém faz. A gente já tem outras perguntas aqui também, referentes ao que você estava até comentando, Temos três, se eu não me engano. Bora. Ó, vamos lá. Primeiro, a gente começa aqui com a Ana Júlia, ela perguntou assim, explorar as áreas de medicina veterinária com estágios práticos é algo que vale a pena? Ou é ideal? Ou o ideal seria focar em uma só área e deixar para decidir após a graduação? Perfeito. Ana Júlia, não tem jeito de esquecer, o nome da minha filha. Ana Júlia, eu fiquei 60 dias dentro de uma clínica pequenos. Foi o melhor estágio que eu fiz, acredite. Foi o melhor. Porque foi a única área que eu tinha certeza que eu não queria de jeito nenhum para a minha vida. Eu preferia parar a faculdade se fosse para fazer aquilo. Eu detestei. E não gostar e detestar o estágio também é um resultado bacana. Porque te mostra o que você não quer. então faça o que você puder fazer, faça estágio, anda com o pessoal da vigilância, vai numa inspeção alimentícia, entra no ar, passa uma semana andando com a turma do cavalo, vai no corte, vai no leite, vai com o pessoal da cirurgia, porque numa dessa você vai falar assim, isso aqui, Deus me livre, não quero voltar mais, isso aqui também não quero, isso aqui também não quero. opa, esse negócio aqui me agradou. Eu acho extremamente importante. Então eu sou muito a favor do estágio sortido, muito sortido e do início da faculdade. Você coloca o pé na faculdade, você já procura um médico veterinário. Não espera, não espera. O primeiro estágio que eu fiz, eu estava no primeiro mês de faculdade e eu fiz estágio cinco anos. É a melhor coisa que eu fiz para mim. Tá bom? Ô Sérgio, o pessoal aqui está comentando, eu acho que tem muita gente com hora marcada aqui, né, tem compromisso depois da palestra, se possível deixar as dúvidas para o final, pode ser? Pode. Então, ó pessoal, eu vou anotando aqui, tá? Todas as dúvidas a gente passa aí, faz um momento dúvida no final da palestra, tá bom? Então vamos. Vamos falar de cirurgia, qual? Que seria aí? O cesariana. Esse aí é o que a gente vê o pessoal chegando, ah, eu quero demais ver cesariana, meu Deus do céu, é lindo, gente, é lindo, mas é a cirurgia que você mais tem que fugir dela, você não tem que fazer cesariana, cesariana é emergência, não é bonito, não é bonito de se fazer, é uma situação que perdeu o controle. A gente faz muita cesariana? Faz, mas a gente evita muita cesariana também, né? É um procedimento extremamente invasivo, invasivo, extremamente de pós-operatório complicado, e quando você domina as manobras obstétricas de 10 cesarianas que você teria que fazer, 8 você evita. Claro que tem situações extremamente complicadas e que você vai ter que fazer intervenção cesariana, sim, mas coloca na sua cabeça, cesariana de último caso, né? Principalmente quando você vai fazer cesariana de inatimotos, feto estesematoso, estado de putrefação, você vai abrir cavidade, você vai abrir útero, aquilo de certa forma vai cair, vai contaminar, vai passar 5, 6, 7 dias, a vaca vai morrer por conta da contaminação, a vaca vai entrar no quadricep, e depois você não sabe o que aconteceu, então evita. Mas, caso você tenha que fazer, saiba de algumas informações. Primeira coisa, quais são as duas cesarianas que você tem que, as duas intervenções cesarianas, as duas vias? Você tem aí a via paramamária e você tem a via flanco, beleza? Tranquilo. Sérgio, quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma? Guarda isso na cabeça e isso vai te ajudar muito na tomada de decisão, tá certo? Eu particularmente, a gente não pode ter uma definida, eu só faço isso, porque a situação vai demandar uma tomada de decisão diferente. Primeira coisa, a vaca é o quê? É zebuína? É uma vaca zebuada? Ou é tauíno? Se for zebuíno, pode esquecer de trabalhar com ela via flanco ou ela em imitação, porque a hora que você acessar a cavidade dessa vaca, ela vai cair. É zebuíno, normalmente, não suporta manipulação de cavidade. Diferente com a vaca de leite. Uma vaca dessas, uma holandesa, uma girilanda, essas vaquinhas mais europeia. E aí você vai trabalhar com ela em pé e você vai tirar o bezerra, a vaca vai ficar quietinha. Então, você já tem que começar a ter essas noções. E você vê o pessoal fazer, eu vejo, eu vejo, lógico, cada um, cada profissional guia sua conduta da forma que achar mais devido. Mas eu vejo o cara colocar a vaca em decúbido até via flanco. Qual que é o sentido disso? Se você colocou a vaca dentro do lateral direito, acessa a via paramamaia, a sua facilidade cirúrgica é muito maior, a apresentação de útero é muito melhor. Então, assim, quando você vai trabalhar com a via flanco? Quando você for lidar com um animal, um animal menos em racia, um animal dócil, uma vaca de leite, um animal mais europeu, coloca um animal em estação e acessa a via flanco. vantagens da via flanco. A primeira, para mim, que é extremamente um diferencial, a sua ferida cirúrgica não vai ter, ou vai ter pelo menos pouco contato com a área contaminada, diferente da paramamária. Paramamária, se abrir o paramamário, a vaca vai deitar, ela vai deitar com a ferida cirúrgica no barco, nas fezes, no chão. Então, você já tem uma vantagem na via flanco. Outra vantagem da via flanco, o pós-cirúrgico é mais tranquilo. Por quê? Porque você não tem um bezerro lá batendo a cabeça, lá em mamando e batendo a cabeça da sua cirurgia. Certo? Outra vantagem da via flanco, na minha opinião, opa, ergonomia, você trabalha em pé, aqui em estação você opera em pé, isso é maravilhoso. Então, você tem inúmeros fatores da via flanco, que te proporcionam uma situação melhor. Um outro fator determinante, a ação gravitacional de toda a estrutura da cavidade não age na ferida cirúrgica via flanco, diferentemente da paramamária. Quando você tem uma ferida paramamária, toda a força, toda a gravidade da estrutura, ela está na sua ferida cirúrgica. Vai ser, você só falou mal da via paramamária, ou trabalhar só com via flanco, não vai, você pega uma vaca nelorada, você vai ter que pôr ela no chão e abrir paramamária. E qual que são as desvantagens da via flanco? Opa! Primeiro que a fossa paralombar, ela tem uma limitação, uma certa limitação, apesar da fossa paralombar da do bovite ser maior que a da régua. Mas mesmo assim, dependendo do bezerro, você vai ter dificuldade de trazer ela naquela região. Outra coisa, você tem que lutar contra a gravidade, tem que tirar o bezerro lá de baixo, trazer para cima e exteriorizar. é difícil. Outra situação, exteriorizar o útero e manter o útero exteriorizado até o final dos dois planos de estrutura. Também é difícil. Por isso que nessa situação, quando você volta para a via paramamária, tem um monte de vantagem. Você vai colocar o animal dentro do lateral direito, você vai abduzir os dois membros, certo? Você vai ter toda aquela região livre para você trabalhar. Quando você acessar a cavidade, você não tem a ação gravitacional de todas as estruturas altas para estômago saindo para fora, você exterioriza o útero com muita facilidade, tira o bezerro com muita facilidade, você trabalha com muita facilidade. Então, algumas vantagens e desvantagens da via flanco e da via paramamária, ao meu ver. Beleza? Gente, vou passando assim nos temas, vou passando muito resumido, senão a gente não vai conseguir falar de tudo. Eu acredito que tem muita gente aí que quer passar vários procedimentos, né? E se vocês acharem que não vai ser, vocês me convidem de novo. Pode deixar, com muito prazer, a gente vai te chamar de novo, viu? Vamos lá, discorna. Essa daí, né? É uma situação extremamente comum a campo. E o pessoal ainda enxerga, discorna, com um rótulo, né? Como se diz, um preconceito sem saber o motivo do procedimento. Então, a gente tem algumas situações de discorna. A gente tem, primeiro, a discorna que é por uma questão zootécnica, né? Que você tem que intervir em animais aí que, por conta de linha de coxo, por conta de disputa, o animal que tem chifre, ele normalmente é um animal dominante, ele normalmente vai perturbar os outros animais, principalmente na hora do arraçoamento. É um animal que come mais do que os outros, é um animal que dá trabalho dentro de urbinha, dá trabalho em coxo, causa lesão, causa calma. se a gente partir para o animal exibuindo, então, aqueles animais mais irracivos, aí você já tem aqueles problemas com os colaboradores, então a discorna, ela está aí para te atender em inúmeros motivos, né? E vamos falar a verdade, né, pessoal? A gente sabe da valorização comercial de um animal sem chifre. Isso aí é indiscutível. Então, a partir do momento que você pega um lotezinho aí, a gente ainda tem muita gente que trabalha com aqueles, eu não sei como chama aí na região de vocês, aqui para a gente é gabiru, que eles falam, Que é o animalzinho cruzadinho. Então, tem muita gente que trabalha com esse tipo de animal. Então, você compra lá um lotezinho, tem três, quatro, cinco chifrinhos, outros não tem, você quer padronizar seus animais, você vai contratar o veterinário para fazer um procedimento de discorna, né? A discorna também está muito presente nas épocas de estação de monta, aquela vaca que entra voando no tronco, bate, e tem um trauma de chifre, você tem que fazer uma intervenção, aí a gente não pode deixar de lado os tumores da base do chifre, inúmeras situações que você, aí no caso, você tem que fazer uma discorna, que já nem está partindo muito aí já da questão da zootécnica, né? mas é uma discorna por necessidade, né? Por necessidade. Então, o procedimento de discorna hoje, ele é muito comum, porte, né? Leite, em qualquer situação, grandes produtores, pequenos produtores, você vai ter que fazer essa cirurgia, você vai ter que dominar. e muito cuidado com a cirurgia de discorna, porque a cirurgia de discorna, ela só parece simples, e ela é extremamente complexa, vocês vão ainda ver no campo o bicho com cabeça aberta, e depois que abre a cabeça, depois que tem licença de ferida, aquilo fechar é extremamente complicado, e normalmente aquilo demora fechar, demora fechar, demora fechar, o veterinário não tem conhecimento, não tem coragem de enfiar o dedo lá dentro, inspecionar, quando você entra com o dedo lá dentro você vê que tem um sequestro ósseo, e enquanto você não remover aquilo a ferida não progride. Animal com cabeça aberta não é disposto a sinusite, dependendo do grau de sinusite também é cirúrgico, que é a famosa treponação, quem nunca escutou falar disso, você tem que abrir o seio da vaca para tratar a sinusite aberta. Então uma cirurgia que era para ser simples pode virar um pesadelo na sua vida, e não queiram, gente, não, não, não é uma propriedade, fazer uma discora no animal, a cabeça desse bicho abrir por negligência sua, por imperícia sua, e esse produtor ficar com esse bicho na fazenda com a cabeça aberta todo dia curando aquilo, o dia que ele não cura o bicho, ele vai falar para todo mundo, e provavelmente você vai ter começado muito mal a sua carreira. castração de equino. Estou falando, ah, Sérgio, qual outra castração? De égua, de mula, já falo. Pessoal, castração de equino, pensa num negócio que é rotina e que é mal feito todos os dias e que é prostituído todos os dias, certo? e uma intervenção, falo que da mesma forma que a gente fala que uma discorna é para ser um procedimento simples e pode ficar complexo, cuidado com o cavalo, cavalo não aguenta desaforo, cavalo morre e dono de cavalo é chato, não é igual dono de boi e de vaca, não, dependendo do boi e da vaca, claro, mas dono de cavalo é chato, conta para todo mundo, não aceita erro, se você fizer cagada na fazenda do cavalo, na fazenda do cara, vocês vão ter um problema sério, tá? Então, não negligencie uma simples castração, a não ser que você faça a técnica fechada, mas a maioria das pessoas não faz, não faz ela, não aplica a técnica fechada, não se esqueça, a partir do momento que você incisionou a bolsa estipulada no cavalo, que você incisionou a túnica, você está dentro da cavidade abdominal do cavalo, e cavalo morre de peritonite, fácil, 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 no grupo do WhatsApp, não sei se todo mundo conseguiu entrar, opa, foi até bom lembrar disso, eu acho que o grupo do WhatsApp está lotado, viu pessoal, pode ser que vocês tentem entrar pelo link e vai dar que está lotado, eu preciso urgentemente providenciar o grupo 2, quem quiser me chamar depois no privado, deixar uma pré-reserva participar do 2, me chama, porque eu acho que lá está lotado, gente, vocês, é os casos que aparecem no grupo de castração de cavalo, vocês não acreditam, cavalo com alça intestinal para fora, por conta de uma castração mal executada, veterinário indo para o campo fazendo castração de cavalo e ligando com fio de algodão, jamais, vocês têm que esquecer fio de algodão para cavalo, é a pior anarquia que existe, né, então assim, o pessoal está indo para o campo, está desafiando cavalo e está dando merda, cuidado quando for trabalhar com cavalo, procedimento simples, pode ficar complicado, e só pegando o gancho da castração, hoje é uma realidade muito grande também, não sei aí para vocês, para a gente, que é o mercado do cavalo, principalmente do cavalo atleta, aqui é muito forte, e o que está acontecendo demais? O pessoal está solicitando a castração da égua, por que o pessoal está solicitando a castração da égua? Porque o pessoal que tem demais é égua atleta, égua de tambor, égua de laço, égua que participa de competição, né, e normalmente éguas de alto padrão, genética, éguas caras, e o cara faz a ovarictomia da égua mesmo, você fala assim, cara, você é louco castrar essa égua? Égua de 100 mil, égua de 120 mil, de 150 mil, você fala assim, você é maluco castrar uma égua dessa? O cara fala, não, dessa aí eu tenho outras, essa daí eu quero ela para competir, e ela está chegando no dia da competição, ela está dando cio no dia da competição, aí ela vê o cavalo, ela perde a prova, ela perde a prova, eu perco dinheiro, eu não quero mais castrar essa égua, está virando rotina, e hoje poucos veterinários entendem e conhecem do procedimento de ovarictomia em égua, onde você faz ele via flanco, você acessa ali pela força paralombar, é, uma incisão, um bloqueio em ela investido, incisão, acessa a gravidade, busca o ovário, exterioriza ele, traciona ele ali, exterioriza ele, faz a ligadura, o procedimento é bilateral para castrar do outro lado, você tem que ir para o outro lado e fazer a castração do outro lado, mesmo procedimento, tricotomia, bloqueio, acessa, localiza o ovário, liga, e você faz a castração da égua, e você resolve o problema do cara que está com a égua atleta. Ah, certo, só vale com a égua atleta? Não, o pessoal está fazendo demais também, em mula, vai, você está ficando doido, mula é estéreo? Sim, mas a mula dá seu. Mula é um trem de doido, ela perturba a fazenda, ela perturba os cavalos, ela vira, a mula é boa demais para trabalhar, mas normalmente nessas épocas ela dá trabalho, o pessoal castra a mula também, por conta disso. Fora, né, as doenças da esfera reprodutiva, né, os cistos, né, os tumores, que você acaba identificando também, que te leva a ter que proceder com a ovarectomia, mas normalmente é por conta disso, tá certo? E outra coisa, né, a égua da fazenda, que o cara quer direcionar ela para a lida também, a ovarectomia é uma ótima opção, por quê? Porque a égua, após a remoção dos ovários, ela tem uma alteração hormonal que ela, ela abre muito a caixa, ela meio que dá uma masculinizada, ela abre o peitoral, ela ganha massa, e ela fica um animal ótimo para trabalho, para a lida da fazenda, às vezes melhor até do que cavalo, porque se a égua que está na fazenda, se ela não tem padrão genético, ela não tem interesse reprodutivo, ela está na fazenda, ou ela está no cio, ou ela está com o outro no pé, então ela não tem serventia, então o pessoal aprendeu castrar a égua para poder também colocar na lida, beleza? É, Nio Rafaia, aquela que o pessoal perguntou da cirurgia que é comum, eu ia falar para vocês, principalmente na parte de Biseu, hérnia, demais, muito, você faz muita correção de hérnia, e o que você tem que pensar quando se fala de hérnia, quais são as luzinhas que tem que acender? Primeiro, hérnia e eventação, é uma diferença, hérnia, hérnia verdadeira, eventação, famosa hérnia falsa, e você tem que lembrar que as hérnias, para ela ser considerada uma hérnia, todo mundo lembra que ela tem que ter algumas características, a partir de um orifício natural, ter saco herniário, conteúdo, e por aí vai, certo? Diferentemente da eventação. A hérnia em bezerros de menos de 60 dias, a gente evita de fazer, porque normalmente, após os 60 dias, ela se fecha, que é quando ocorre o fechamento daquela, da gelatina de Wharton, aquela que recobre o orifício. normalmente o bezerro que desenvolve hérnia pode ser por um calmo, uma pisada da vaca, ou carregado no cavalo, e ele rompe essa camada gelatinosa, e normalmente extravasa ali algumas estruturas. Se o bezerro for muito novo, normalmente até os 60 dias, você pode operar. Se até os 60 não fechou, provavelmente você vai ter que fazer uma intervenção cirúrgica. O que vai determinar se a intervenção é emergencial ou não, é a classificação dessa hérnia. é uma hérnia redutível, você vai lá e coloca o dedo assim, ela volta para a cavidade. Se ela volta, opa, sem emergência, você pode programar uma cirurgia dessa. Se você bateu lá e ela não volta, opa, você já tem que acender a luz. Por quê? Porque se ela não volta, ela é uma hérnia irredutível. E se ela é irredutível, ela pode estar estrangulada. E você pode ter um conteúdo encarcerado e estrangulado. E aí já vira uma incógnita. Se você não dispõe de um exame de imagem, e que no campo não é realidade, o negócio é operar. E aí você já tem que programar com mais emergência essa intervenção. Mas é uma cirurgia, relativamente tranquila também. Lógico, requer os cuidados todos, de pós-operatório e tudo. E muito cuidado ao operar hérnia em machos, pessoal. Porque operar hérnia, fazer uma hérnia e a fia em bezerra, é uma coisa. E o pessoal acha que está tudo lindo, tranquilo, vai operar um bezerro, esquece da anatomia, e acessa em locais que não devia acessar, agride musculaturas que não podia agredir, músculos retratores, protatores de prepúcio. E aí você acaba tendo problema, certo? Então a hérnia pode ser simples, mas dependendo da intervenção, dependendo da sua conduta, pode vir aí a ter uma complicação, principalmente com as recidivas. Recidiva de hérnia é um B.O. danado, uma péssima conduta de pós-operatório, que leva a uma recidiva de hérnia, é muito ruim, porque aí a hora que você acessar novamente, o que você já não tem mais ali? Você já não tem mais a poneurose, porque está comprometido, normalmente aquilo ali vai vir com um quadro leve, médio ou agudo de infecção, perca de tecido, tecido necrosado, inviável, e aí você não tem mais área para trabalhar, você já não tem mais onde ancorar o seu plano de estrutura, e você sai de um problema simples, uma cirurgia que era para ser tranquila, para um problemão. Tá certo? Então, se muito por cima, falando de hérnia, se eu não me engano, essa imagem é até de um cavalo, essas hérnias em cavalo, que são menos comum, a hérnia em cavalo é menos comum do que em bovino, bovino é rotina, cavalo não muito, mas não tem diferença de intervenção, a partir do momento que você segue a técnica operatória, você domina a anatomia daquela determinada espécie, a conduta é a mesma. Lembrando que o cavalo, a gente tem que ter sempre um pé atrás. A Compuxite, aqui tem demais, a gente estava falando naquela hora, pouco se operava antes, hoje opera muito, hoje opera muito. Deixa eu só perguntar, vocês querem que pare por aqui por conta das perguntas? Porque eu não sei como funciona, vai encerrar às oito? Sim, a LAV a princípio era até às oito, a gente vai começar quando der às oito horas, que seria para encerrar, eu vou enviar aqui nos comentários o link para o certificado, e aí eu vou fazer uma pergunta aqui para o pessoal para ver o que eles preferem. Acredito eu que eles vão continuar querendo o conteúdo aí da sua apresentação, Sérgio. Vamos ver aí. Aí manda as perguntas no privado também, qualquer coisa, eu respondo direto para quem perguntou. Isso, gente, tem aí o Instagram dele, tá? Então segue ele lá e qualquer coisa, manda lá. Está com atraso na transmissão, Sérgio. Aí o pessoal está começando a ouvir a Camille agora. Então acho que daqui a pouco eles vão responder. Eu acho que eles vão querer que segue, né? Vamos seguir. Ah, vai, vai sim, com certeza. Tem 89 pessoas assistindo. Meu Deus, que legal. Uma pessoa já falou que eles preferem conteúdo. Eu também acho melhor continuar, vamos continuar. É, conteúdo, pode continuar. Então vamos lá. Pessoal, acropostite fimose. Primeiro, por que acropostite fimose? Não está escrito fimose aí, mas eu tenho certeza, acropostite, ela vem com um brindezinho com um combo de fimose. E é o estreitamento do ósseo prepucial e a incapacidade de exteriorização do pênis, que é diferente da parafimose, que é a incapacidade de recolher o pênis. Por que acropostite fimose? Porque quando ocorre a inflamação da extremidade prepucial, do ósseo prepucial, essa luz do ósseo, ela acaba sendo comprometida, você tem um certo grau de estenose, e dependendo do grau da inflamação, ela é tão exacerbada que ocorre aquele prolácio de mucosa, você encontra até aquelas acropostites em formato de J, que fica até para trás assim, certo? E o animal acaba ficando incapaz de exteriorizar o pênis, por isso a acropostite fimose. Não tem tratamento, esquece, não adianta, antibiótica, anti-inflamatório, dexametasona, benzição, reza, esquece, intervenção cirúrgica, pessoal, e é uma cirurgia que você precisa se planejar, porque senão você vai dar como um nágua. É uma cirurgia já um pouco mais complexa, você não vai operar touro que não condiza com a realidade do investimento, uma cirurgia relativamente cara, se você for comparar com outras, de um pós-operatório extremamente complicado, no mínimo 45 dias de pós-operatório, pelo menos uns 60 dias de repouso sexual para estouro, longe da vacada, curativo todo dia, o peão da fazenda não vai querer fazer, e é uma inhaca isso daí. É por isso que esse aí, o cara é aquele cliente que você fala, esse aqui eu tenho que regaçar e fazer bem feito, porque o cara quer operar o doer de acropostite. Certo? Uma intervenção um pouco mais complexa, né, jejum, animal em decúbito, tem que dominar contenção física, química, tem que dominar o preparo de campo, né, e a gente hoje trabalha com a técnica das pétalas, ou quatro pétalas, ou três, que você aplica as pinças de kosher, certo? Delimita a sua incisão, procura a área injuriada, a sua incisão vai ser acima da área injuriada, às vezes você vai achar que não está injuriado, mas você começa a examinar o prepulso e você vê que a região tem um certo grau de fibrose e você não pode deixar fibrose e normalmente você vai encontrar essas situações em animais ebuínos, né, que tem o prepulso mais penduloso, em taurino é menos. E só para quem ainda não entendeu aí o que é acropostite fimbosa, nada mais é que a inflamação da extremidade prepucial. Você acha que causa acropostite? Sujo, resumindo, boi de confinamento tem demais, o boi está lá deitado, o outro vem e pisa, o boi está no passo, passa no arame, corre para o prepulso, passa no ranhagato, aqui chama ranhagato, não sei como é que chama aí para você, que as plantinhas tem que existem pinzinhos, e aí você vai na fazenda do cara, está cheio de ranhagato, de joar, que é estranho no passo, e o boi, e o cara não sabe, o cara fala assim, você tem acropostite demais na minha fazenda e não sabe o que é, mas não sabe o que é mesmo, não, nem ele não anda, perdão da palavra, pelado lá no passo dele, né, então a acropostite normalmente ela é oriunda disso e é uma inflamação que tente só a se agravar, porque como ela começa a edemaciar demais e ocorre que é proláfrica mucosa, automaticamente mucosa é muito mais sensível que pele, aquela mucosa exterioriza, continua passando no arranhagato e vai piorando e vai piorando, intervenção cirúrgica, certo, a acropostite pode dar de novo? Claro que pode, você operou, curou, repouso sexual, todo está bom, voltou para a reprodução, lesionou, prepulso de novo, a acropostite vai vir de novo, então se não trabalhar com prevenção, com manejo de pastos, você não vai resolver o problema, e aí o que que complica quando você tem que intervir de novo? Opa, você já não tem mais tanto prepúcio, se você já não tem mais tanto prepúcio, você vai incisionar parte do prepúcio que já não vai mais exercer a função de cobertura de pênis e você incorre no risco de tirar prepúcio agora demais e o animal ficar com o pênis exposto, com a glândula exposta ou com parte da parte do pênis exposta, e aí você tem um problema maior, porque o que que acontece? Agora no lugar de uma acropostite, você vai ter uma lesão peniana, com certeza, né, então tem hora que a cirurgia de acropostite, ela tem que ser muito bem pensada, se vale a pena fazer, se não vale, porque dependendo do valor do touro, opa, pega esse touro, vende, né, vem pro abate, pega o dinheiro e compra outro touro zerado. Não, esse touro aqui vale, esse aqui vale, esse touro aqui é touro de 20 conto, 30 conto, esse touro eu quero operar ele. Opera, mas explica toda a situação, tira o seu da reta, porque a chance de dar merda, se a fazenda não conduziu o pós-operatório exatamente da forma que você passar, não vai funcionar e você vai arrumar um problema. É isso. Muito resumido. Parei, porque falta um minuto. Não, aí que sem interação, você dá bem? O pessoal, depois que falou que ia tirar a dúvida no final, deu uma parada de fazer pergunta. Falta só mais esse conteúdo, Jim? Falta. Acho que é o último. Ah, vamos acabar. Pois é, não sai, não? Não. Não, não tem perguntas ainda, certo? Tô aqui preocupado, que ia cair, né? Fala tchau. Não, não, não vai cair, não. Todo mundo pediu para continuar o conteúdo. Ai, ai, eu sou visto mesmo, né, gente? Vamos lá. Ex-interação, de ex-interação, tá chamando de eviceração. Vambora. Três terminologias que você precisa entender o significado. Primeiro, o que é a eviceração? A eviceração é retirada do conteúdo do globo, ponto. Só isso. O resquício do globo continua. Você vai retirar somente o conteúdo do globo ocular, ok? Isso é uma eviceração. E nucleação, você vai retirar o globo ocular, mais nada. Perfeito? Esse animal da foto, vocês acham que isso aí é uma enucleação? Jamais. Isso é uma ex-interação. O que é a ex-interação? É retirada de todas as estruturas, globo, pálpebra, ligamento, musculatura, tudo o que você pensar é removido e é feita a estrutura aproximação de pele. Isso é uma ex-interação, esse paciente aí que está na imagem. Tá certo? O de cirurgia, na minha opinião, a mais feia que existe, né? Ela é extremamente sanguinolenta, então, normalmente o pessoal assusta, né? E acha que fez merda e acha que deu ruim, mas ela realmente, ela é muito assustadora mesmo, é uma cirurgia que sangra demais, mas uma cirurgia relativamente tranquila, porque você vai encontrar aí animais aí com acometimento aí de globo, às vezes com sequela, o último estágio da cerato, conjuntivite, conjuntivite, por exemplo, que é aquela que é a úlcera de córnea e que aí já é irreversível, que se você não tratar isso, acaba progredindo, né? Com a massa tumoral e chega em um determinado momento que você tem que fazer, né? Tumores de terceira pálpebra, o que tem demais, né? O tal do CCA da vida, então você vai encontrar muito isso, né? Trauma e você vai fazer esse procedimento, você vai entrar com esse procedimento em uma resolutiva. E se eu não me engano, estou aí, por exemplo, da foto, era um reprodutor. Pô, não comprometeu em nada, o animal vai continuar na reprodução, né? E você tem uma vaca de leite, você vai perder a vaca por causa do olho? Não, você vai fazer uma exentração com o cara e a vaca vai ficar boa e normalmente os animais se adaptam muito, né? Com a falta de certas estruturas. O bizu dessa cirurgia é que na verdade ela vai sangrar demais e o cara vai ser 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 e o veterinário ou a veterinária fecha essa cirurgia sem pensar na hemostasia por compressão. E o animal sangra demais, sangue é meio de cultura, você acaba tendo uma cirurgia muito contaminada e isso é muito ruim. Então, por isso que a gente normalmente aplica a técnica da compressa que é após a retirada de toda a área injuriada, você aplica uma compressa embebida em alguma pomada, alguma coisa nesse sentido dentro da fósfora, orbitária e faz uma compressão mesmo com essa compressa, deixando uma partezinha, uma pontinha dela para fora. Aplica o PR, pode ser um PSF, aplica os pontos com cuidado de não passar, não transfixar a compressa porque senão depois você vai ter um problema na hora da retirada, fecha essa cirurgia e deixa essa vaca ou deixa esse boi 48 horas com essa compressa. depois de 48 horas ou você volta na fazenda ou você orienta o colaborador a retirar. Ele vai tirar os dois últimos pontinhos da sutura, devagarzinho com movimentos quase que de arrancamento, ele vai descolar a compressa lá de dentro, retirou, está corrigida a hemorragia, ele pode reaplicar os pontos e pode seguir o protocolo e cicatrização normalmente recupera muito bem. Né, Sérgio? Por que que passou a pomada? Se você não passa a pomada, quando você coloca a compressa lá dentro para conter o sangramento, depois de 48 horas aquilo vai ter secado, quando você puxar a compressa ela vai romper o coágulo e o sangramento vai retornar. Então por isso que você coloca ela em bebida em uma pomada porque de certa forma ela vai conter o sangramento mas ela não vai cooptar no coágulo e quando você remover você não vai ter problema de hemorragia. É, vamos fazer as perguntas agora, Ká? Vamos ver aqui só um instantinho. Ó, lá pra cima das perguntas a Daniela ela tinha perguntado novamente ela perguntou assim Então você acredita que nos últimos anos os donos vêm se preocupando mais com a clínica e intervenções dos animais mesmo sendo animais de produção que irão para o abate? Mais com a clínica? Repete De novo Isso, eles estão se preocupando mais com a parte clínica e intervenção dos animais mesmo sendo animais de produção e de abate? Sim Claro que tá Ah, o produtor mudou com mais carinhoso com bicho? Não, gente A pecuária é extremamente rentável é um negócio extremamente rentável então assim e o padrão genético dos animais melhorou muito então a gente precisa na verdade o médico não é que o médico veterinário é um monstro mas a gente tem que às vezes deixar de romantizar o negócio Ah, que o ser humano ficou melhor e ficou não, eu acredito que houve uma mudança uma conscientização em relação ao bem-estar animal mas essa mudança a maior parte dela é devido ao melhoramento de genético animal igual ao valor financeiro que ele tem então assim o cara hoje ele não tá mais brincando de fazendinha nem os pequenos produtores o pessoal tá investindo mesmo e o que que acontece é que dependendo, né da quantidade do valor do animal tá compensando mesmo operar o animal então a clínica na verdade eu falo assim o que eu percebo na medicina veterinária é que a clínica tá ficando muito de lado né que na minha opinião é o que carreia tudo é e tá ficando muito de assim muito pra escanteio mesmo né e eu acho que o pessoal tinha que cair matando mesmo na clínica porque a clínica ela é muito soberana mesmo e você aprende clínica na faculdade em partes mas a clínica você vai aprendendo no campo né lá que você aprende clínica e as intervenções elas realmente elas têm uma certa importância hoje em todos os setores da pecuária né corte, bovino cria, recria terminação tudo mas é por conta desse melhoramento dos animais né essa é a minha opinião né quem não concordar também tá super tranquilo ó a próxima pergunta vai ser do Sábio sobre o último procedimento que você tava explicando ele perguntou qual que seria o bloqueio usado para essa cirurgia exenteração Sábio exato você vai utilizar com uma agulha 4012 você vai acessar aí nessa hora a anatomia tem que estar afiadinha né com a agulha 4012 com um bloqueio com a lidocaína você vai acessar o supraorbitário ok você pode fazer um bloqueio ali e você vai com o dedo você vai afastar o globo ocular e lá no fundo da fossa orbitária você vai fazer o bloqueio do retobobar certo dessa forma você impede e você pode também circundar com uma lidocaína e fazer um bloqueio local ali não siga isso como receita porque a gente tá falando de cirurgia de olho e cirurgia de olho tem hora que você vai operar uma vaca que o tumor do olho dela tá do tamanho da cara dela então você não tem muita delimitação ali de onde você vai trabalhar né e mesmo porque na situação dessa quase você vai ter pouquíssima ação anestésica por conta da ocupação dos receptores mas né frente a uma situação que você tem controle é bloqueio do superbitário bloqueio do retobobar pode fazer um bloqueio local e tá show e logicamente né a sedação do animal normalmente bovino floridactilazina a 2% bom a princípio essa agulha perdão só pra comentar perdão que eu não falei essa agulha que você faz a agulha 42 no supro e no reto do baixo pode usar um catéter 16 a princípio até agora não teve mais nenhuma pergunta mas no início quando a gente tinha acabado de começar a Fabiola tinha feito uma pergunta né você passou pra ele e ainda não ela perguntou sobre isso a Fabiola perguntou assim se poderia comentar sobre prolapso uterino em éguas Camila Fabiola 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 isso nunca vi não posso particularmente nunca vi tivemos mais uma pergunta aqui então é da Bianca eu vi o prolapso em éguo muito raro tá próxima pergunta seria da Bianca ela pergunta assim Sérgio a hérnia irredutível seria a persistência de uraco a hérnia irredutível isso não necessariamente porque além além de de resquício de uraco você pode ter ali até alça intestinal você pode ter não é uma regra você pode ter ele ali também na hérnia e não necessariamente ela tem que ser irredutível a hérnia irredutível a única coisa que você tem certeza é que o anel herniário diminuiu e o que passou e o que extravasou ele é maior do que a passagem de volta é na verdade é só isso é uma emergência é porque você não sabe a que momento que isso pode estar sendo estrangulado né então é até complicado você fazer uma intervenção dessa e fazer uma correção fechada eu particularmente não tenho coragem se eu for fazer isso eu vou fazer uma intervenção aberta porque eu vou abrir é o tal sacreniário e eu vou ter certeza que eu não estou deixando nenhuma aderência nem uma alça estrangulada nada para trás né então eu nem tenho coragem de aplicar a técnica fechada na situação dessa e o que é a técnica fechada pessoal para quem não sabe é aquela técnica em que você não acessa o sacro perniário você simplesmente devolve faz a correção tivemos também outras duas perguntas oi deixa eu fazer isso aqui que eu tenho uma pergunta junto pode fazer o Vitor perguntou sobre a glossoplastia se ela pode atrapalhar a alimentação normal deste animal após o ciclo se vai atrapalhar a alimentação pós cicatrização e consequentemente a produção de leite diminuir e eu também tenho uma pergunta pessoal minha porque eu participo do grupo do seu grupo e eu vi que recentemente há uns dias o pessoal postou uma glossoplastia e aí era feita com não era com fio de estrutura e ali por ser um ambiente com maior contaminação a boca eu fiquei com muita dúvida porque é um fio mais grosso então automaticamente mais bactérias então não interfere muito perfeito vamos ótimo vamos por partes como que é o nome dele é o Vitor Vitor beleza a vaca para se alimentar ela apreende o alimento com a língua ela usa a língua para pastejar diferentemente do equino que pasteja com os dentes e com os lábios a vaca usa a língua não promete em absolutamente nada o apreender do capim para ela comer nada a preocupação que você tem que ter com essa vaca é só no pós cirúrgico por conta de desconforto de dor você retira o sal dela pelo menos na primeira semana tá mais nada mas a vaca bebe a vaca come normalmente a única coisa que ela não faz mais é o suco lingual ela só não faz mais a danura de mamar o próprio leite só isso sobre o fio utilizado o algodão três zeros que faz muito parte da nossa rotina que é um fio inabsorvível orgânico ele é um fio de estrutura faz parte da nossa rotina e a gente trabalha com ele estéreo a gente autoclava esse fio a partir do momento que você corta um fio de um metro o urso 3.0 passa ele na ceira de abelha você consegue confeccionar seus próprios fios de certa forma diminuir gasto e melhorar o custo dos seus atendimentos e é um fio extremamente importante a única coisa que vocês puxam é um bolãozinho e grava e não esquece disso nunca na vida de vocês jamais usa fio de algodão em cavalo nunca 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 nem vou mostrar para ele assim esquece tá então você pode trabalhar com os fios de algodão em bovinos sem problema e o fio de algodão tem hora que ele é recomendado ele é recomendado né quando eu vou fazer uma cirurgia de rufião por exemplo eu prefiro usar um fio de algodão porque de certa forma ele vai causar uma reação se eu fizer um rufião por aderência e eu quero mesmo uma reação uma certa fibroplasia ali e que esse pênis possa ser aderido na parede abdominal mas falando da glossoplastia a gente aplica o fio de algodão porque o que que eu quero eu quero uma certa reação naquele lugar eu quero eu quero uma fibrose ali eu quero que essa ferida se feche o fio de algodão é mais acessível financeiramente e ele tem uma tensão muito boa eu consigo aplicar uma estrutura muito segura no fio de algodão e todas as vezes que a gente operou vaca e a gente fez correção de glossoplastia adivinha quando a gente volta na fazenda e a gente abre a boca da vaca não tem mais ponto e ninguém tirou porque é um mistério mas é um mistério que a gente tem algumas suspeitas né uma delas na minha opinião é que por conta da ruminação do animal de certa forma esse bolo começa a voltar e ali a gente tem as bactérias né que agem de certa forma na microbiota ruminal e elas têm um poder de ação em celulose e o algodão de certa forma está ali e eles sofrem uma reação dessa microbiota ruminal que acaba vindo com esse bolo e eu acho de certa forma ele sofre uma fragilidade por conta disso desse próprio ambiente que você mencionou e por conta dessa fragilidade que ele sofre quando o animal movimenta a língua para poder apreender capim ou para poder mastigar de certa forma esse fio se perde né é só conjecturando a gente nunca retirou ponto de língua de vaca e nenhuma ferida também nunca abriu sempre deu certo a gente não sabe também obrigada Sérgio ó a Maria a Maria Clara está fazendo uma pergunta aí eu queria saber se a gente dá abertura para o pessoal fazer mais perguntas tem 68 pessoas na live ainda ou se a gente encerra com essa última pergunta o que você acha vocês que mandam eu estou disponível aqui a hora que vocês quiserem tá ó então vou fazer a pergunta da Maria Clara enquanto o pessoal ver se vai continuar ou não em relação a cesariana pelo flanco não tem necessidade de deitar o animal pois na minha região nunca acompanha uma cesariana que fosse em decúbito e feita pelo pelo flanco em decúbito vamos lá eu assim ficou um pouco confuso mas eu sei o que ela quis dizer vamos lá em estação o que que é estação em pé posição quadro pedal perfeito só tem justificativa de fazer via flanco você jamais vai acessar para mamar com o animal com o animal em pé primeiro ponto quando que eu posso fazer isso quando você for mexer com vaquinha de leite mocinha grava isso vaquinha de leite mansinha tranquilinha dá para você encostar ela ali faz via flanco faz via flanco agora dependendo do tamanho da pessoa se a pessoa é pequena se é um menino pequeno uma menina pequena é braço curtinho e é aquela aqueles dinossauros de vaca você não vai conseguir vai ser impossível se acessar a via flanco você vai ter que entrar lá dentro da vaca alguém segurar seus pés então a gente já fez com pessoas pequenas e que elas não conseguiam em vacas imensas aí você não vai conseguir por conta da sua estatura mas se é uma vaca que você tem condição se você tem corte físico para entrar lá dentro tirar esterilizar o útero e tirar o bezerro em pé dá para fazer via flanco em vaca de leite por exemplo se não é vaca de leite se é uma melória gíria essa tranheira ou é uma vaca de leite canseira é no chão colocou no chão decúlto lateral direito com o membro abduzido me explica me fala um santo para me convencer o porquê que o cara faz via flanco com o animal no chão e eu já li se o animal está no chão vai na paramamária vai na paramamária porque você vai ter um trabalho muito mais tranquilo você vai ter um campo cirúrgico um visual muito melhor você vai ter uma segurança cirúrgica muito maior então assim é isso que eu não entendo então a partir do momento que eu coloquei o animal no chão é descartado que é flanco ponto se está no chão é via paramamária se é em pé váquia de leite permite eu vou optar por via flanco desde que eu consiga esterilizar o útero e retirar o bezerro não sei se eu respondi ela Sérgio a Giovana Prado está perguntando por que não pode usar o fio de algodão em cavalos a reação é extremamente horrível a granulação que o cavalo apresenta frente ao algodão a gente já fez intervenção em cavalo que tinha sido castrado há dois anos quando a gente abriu a bolsa testicular parecia que o cavalo ainda tinha os testículos a gente abriu era um granulomo gigante com fio de algodão lá no meio isso eu já vi então a reação do organismo do cavalo frente ao algodão que ele é multifilamentar extremamente capilarizado é muito ruim muito ruim mesmo então a gente evita algodão para cavalo agora você está na fazenda o cavalo está com uma laceração está com uma laceração de abdômen por exemplo com risco até de evisceração você tem lá só um fio de algodão você não vai operar? claro que você vai operar mas desde que você possa escolher não faça eu por exemplo se eu estiver na fazenda o cara não pode castrar eu tenho fio de algodão aqui não, não caço não vou ah não não faço ah o fulano faz o fulano faz eu não faço é complicado então a gente respondeu todas as perguntas acho que já dá para encerrar porque o pessoal não falou mais nada já passou 20 minutos mas foi muito muito obrigada pela palestra foi maravilhosa Sérgio com certeza a gente vai te convidar para voltar mais vezes pode convidar eu que agradeço vocês pelo carinho que vocês tiveram comigo todos esses dias a paciência eu cheguei aqui nos 45 do segundo tempo a gente está lá no final de confinamento está extremamente corrido e agora a gente tem que se dividir entre o confinamento entre os atendimentos de campo entre o curso a gente tem um curso em julho que é o Vete Campo curso de treinamento não sei se todo mundo está sabendo mas em julho do dia 12 ao dia 16 de julho nas férias vai acontecer o nosso primeiro curso de férias que é o projeto veterinário de campo curso de férias quarta-feira a gente começa o curso quarta e acaba domingo quarta-feira a gente vai passar o dia é ir na praga é mão na massa é fazendo é aprendendo numa propriedade rural que perde já está aí a 10 quilômetros tem hotel por conta do curso para todo mundo tem alimentação por conta do curso para todo mundo então a gente vai iniciar na quarta-feira com muita contenção com a aula teórica primeiro sobre os desafios da medicina veterinária de campo depois a gente vai partir para um dia de contenção física é boi no chão é cavalo no chão é corda é nó é treinar é fazer as formas as principais contenções físicas e químicas depois depois a gente vai ter um módulo só das principais técnicas de sutura utilizadas no campo depois a gente vai ter um módulo só de vias de aplicação de fármaco preparo de campo operatório fluidoterapia emergência em equinos as principais intervenções aí a gente tem um módulo só das principais técnicas cirúrgicas que o veterinário vai ter que dominar a campo cesareana discórnia excenteração glosoplastia trepanação tenotomia amputação de falange amputação de paradísse tudo 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 em peças anatômicas e simuladores e no sábado é o dia que é pra valer mesmo que aí são cirurgias em animais pacientes reais né e é todo mundo do curso participando fazendo aprendendo aí sobre a realidade do campo no domingo tem um café da manhã de encerramento tem a dúvidas a prosa de cerca o papo de cerca e enfim vão ser cinco dias incríveis que com certeza é um divisor de água na vida profissional de quem vier fica o convite tem pouquíssimas vagas o curso está praticamente lotado mas quem quiser pode chamar no zap deixa o link pode chamar no instagram tá gente eu subi do instagram e eu estou tão triste com isso mas a gente chega na fazenda e já começa a rotina e não dá né mas eu estou bolando um jeito aqui de voltar né fazer os stories do povo dar uma risada fazer os stories técnicos enfim vai lá segue o tiktok também tá bem bacana tem muito vídeo legal e quem se exame quem quiser chama quem quiser tentar entrar no grupo não conseguir me manda mensagem eu vou pensar no grupo 2 vocês não tem noção do enriquecimento profissional que acontece no grupo de whatsapp do vetcampo tá lotado são 1024 participantes né e eu estou com uma fila gigante de gente querendo entrar quem quiser também pode mandar e aí a gente vai pensar no grupo 2 aí tudo que acontecer no grupo 1 eu mando pro grupo 2 e a gente discute tudo junto muito bom o grupo mesmo eu adoro ele muito obrigada Sérgio obrigado a vocês tá precisando a gente tá de cara gente muito obrigada muito obrigada pela participação foi maravilhosa foi incrível vocês me falam que o povo gostou ah eles gostaram muito eu tô falando agora o pessoal falou que ficou muito bem já mandaram o contato perguntaram do curso também é legal você postar hoje no The Story do Sérgio legal o curso hoje obrigado gente gente muito obrigada eu vou encerrar aqui a transmissão parabéns pronto